Música A carinha do bichinho, a carinha do bichinho Vamos lá, vira aí, vira aí filhão pra eu ver Ih, tá murcho, tá murcho, tá triste Olá queridos, tranquilo? Aqui é o Luan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E se você não for inscrito, se inscreve aí, beleza? E dessa vez galera, trazer um joguinho que eu vi todo mundo jogar Não vi ainda muito bem como é que ele é, do que se trata Só vi as thumbies, mas o nome dele é Pien É um terror com emojis É rapaziada, acredite, não faz sentido? Não Mas essa é a graça inclusive Vamos lá, vamos ver o que espera a gente O jogo tá todo em chinês, japonês, coreano, sei lá o que Mas vamos lá, vamos lá Sem mais enrolação galera Partiu Começou bem, é assim que eu gosto, hein? Lanterninha Peguei Obrigado por ter ido embora pelo menos, né? Que aí o YouTube não desmonetiza meu vídeo Ah, como se eu fosse monetizado, né? Aqui tem um papelzinho Bota a luz na cara do bicho E o bicho se assusta, é isso? Se alguém souber japonês aí, me explica É, e aqui eu acho que não é muito bem japonês, né? É, aqui ó, tem um texto Tá falando o quê? Os demônios assassinos chegaram Prontos pra querer comer O rabo de quem tá lendo isso aqui Não, né? Aí não dá Eita Pelo que eu vi, isso não tava aqui Ah Mas o que que eu faço com isso? Xiii Placa de vídeo não tá aguentando não, hein? Mais um aqui Vamos lá E agora? Ah Sentindo o bagulho Vai começar a ficar louco, hein, galera? Vamos lá, vamos lá Partiu Tamo aqui Tranquilo Mano, não consigo Não consigo ter medo de um jogo desse, cara Não consigo De verdade É verdade Por enquanto, né? Vamos ver Como vai ficar a situação aqui Quer dizer, às vezes não Corre, corre, corre Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que que isso? Eu posso andar? Mano Tô morto, é isso? Acabou? Tá, passa aí. Ah, mas eu não sei o que faz, tá? Não é possível. Ah, pera aí. Mano, tô entendendo é nada. Não estou entendendo é nada. Eu também. O que tá acontecendo aqui, gente? Não, 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 não. Voltamos para outra sala. Ah, agora eu tenho um objetivo, ó. Tenho que tirar essas oito carinhas. Aí já começa o número oito, que me lembra aquele... Cara sem cara, que não fala na minha cara. É, mas tá... Tá suave por enquanto, hein. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Mano, que bizarro, cara. Ai. rala ó, tá de boa aqui, hein tá suave ah, mano do céu, o que é que eu tô jogando não, não, sai sai, rala ó, despistei faltam três, galera, faltam três tá suave, ele não tá aqui ó, ó o cara ali, ó o cara ali, ó o bicho ali, ó o bicho corre, 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 corre corre, corre me amou mano, que eu tô jogando, gente falta mais um, falta mais um, falta mais um cadê, 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 cadê vamos acabar louco com esse sofrimento ó, acabou acabou, não corre, corre, corre ele vai matar ai, tá devagarzinho minha minha bicho é chato, hein acabou não, não acabou vamos lá, tem um cabeção ali de emoji ele tá triste, hein mano, que jogo bosta mas que jogo bom é uma bosta boa galera ele tá na pose ali mano, bota uma roupa, cara pelo amor de Deus eu não posso ir por aqui eu tenho que falar com ele ele me olhou agora lascou ih, vai ficar pior, hein vamos ver por quanto tempo acho isso engraçado, hein agora tem quatro mais difícil, né o que o pai gosta e com certeza ele tá bem mais rápido vamos lá, vamos lá, galera vamos lá se vocês estiverem achando esse vídeo bizarro não esquece de assistir seu like aí beleza vai me ajudar bastante ih ai, ai ai, galera se vocês estiverem curtindo o vídeo deixa o likezão no canal beleza se inscreve já falei já mas tô até desnorteado aqui corre, corre, corre corre, corre corre, corre mano, o que eu tô jogando meu Deus cadê ele, cadê ele peguei um galera, entra no grupo do discord, beleza tá ficando difícil, hein 3, 3, 3, 3 ali, 4 perfeito, perfeito safe foi zerei e agora eu não sei falar chinês, não tem que fazer alguma coisa com ele que eu não sei bicho, cara hum, chupa emoji safado tá ficando pior, hein o jogo tá travando a placa de vídeo não tá aguentando eu estou no limite Brasil mano, o que eu tô jogando meu Deus do céu derrotei ai, gráfico nota 10, hein parece gráfico de de free não, free fire é o rei de todos ah, mano não dá não, não dá não acabou mano, o que que foi isso cara eu não tô ai, meu Deus do céu muito bom, muito bom galera na moral eu não tenho palavras pra falar o que que foi isso que eu joguei agora cara muito bom, muito bom sensacional nota 3 mas, mas em relação a zoeira mais de 8 mil galera vamos ver se tem mais alguma coisa vamos ver, vamos ver vamos esperar acabar os créditos aqui foi isso galera sem comentários pra falar o que que foi isso que eu joguei agora mas aí mas um jogaço do canal galera espero que vocês tenham gostado muito obrigado faz o que vocês quiserem o objetivo desse vídeo é dois likes tá ótimo muito obrigado a todos e tamo junto galera aquele abraço é um prazer nem na raiva ter todos comigo valeu uh